A felicidade é como a gota de ovalho numa pétala de flor Brilha tranquila, depois de leve oscila E cai como uma lágrima de amor A minha felicidade está sonhando Nos olhos da minha namorada É como esta noite, passando, passando Em busca da madrugada, fala embaixo, por favor Pra que ela acorde alegre como o dia Oferecendo beijos de amor